Não quero ser mais um que foge disso, num tranquilo ar. Sou um cara normal, aquele que vai sem saber onde vai. Sou um filho da mãe, com a cara do pai. Olá, está começando mais um Faz o Que? Neste programa vamos continuar falando sobre profissionais que atuam com meio ambiente e desenvolvimento sustentável. No episódio passado você conferiu um pouco da atuação em agronomia, veterinária e engenharia florestal. Hoje você confere um pouco do trabalho em geografia, biologia e muito mais. Só que antes disso, vamos a uma escola de ensino médio. O Faz o Que? convidou profissionais que trabalham com meio ambiente e desenvolvimento sustentável para conversarem com jovens que estão em fase de escolher uma profissão. Estamos aqui no Colégio Estadual Professor Pedro Gomes para discutir o mercado de trabalho na área do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável. Para esse bate-papo, estamos aqui com dois grandes profissionais. Meu nome é Rodrigo Daúde, eu sou formado em bacharelado em ciências biológicas. Fiquei trabalhando durante dois anos como técnico lá da Unesp. Eu me formei na Unesp de São José do Rio Preto. E depois desses dois anos como técnico, eu prestei mestrado. Entrei no mestrado em biologia animal. E eu trabalhei com ácaros, em plantas nativas. Trabalhei com diversidade de ácaros. Depois desses dois anos, ingressei, entrei no doutorado. E durante esses quatro anos, eu também trabalhei com ácaros, mas com plantas cultivadas. E minha planta alvo de estudo era seringueira. E por sorte, depois desses dois anos, não sei se foi sorte ou outras coisas, prestei aqui no UFG e atualmente, prestei o concurso aqui. E atualmente estou trabalhando como professor. Meu nome é Érico Dianese. Eu sou formado em engenharia florestal pela Universidade de Brasília, em 2001. Fiz mestrado e doutorado também pela Universidade de Brasília. Fiz um pedaço do meu doutorado na Holanda, voltado para a parte de doenças de plantas. Então eu trabalho na escola de agronomia. Dou aula para agronomia e para engenharia florestal da parte de doenças. E voltado assim para a parte de manejo sustentável e para a parte que interessa a vocês aqui hoje, tem um projeto que eu enviei para a FAPEG nesse ano. Eu espero que ele seja aprovado, porque o tema é interessantíssimo. Que é o levantamento das doenças e dos problemas que estão ocorrendo com o eucalipto, que está sendo introduzido com cada vez mais frequência no estado de Goiás. Meu nome é Júlio Zadac Silva. Você te perguntar, Rodrigo, se hoje no mercado de trabalho a questão ambiental está sendo valorizada no mercado, estão pagando bens, estão sendo remunerados bastante? Depende da área que você for atuar, sim. Se você for trabalhar como gestor ambiental de uma empresa, ganha razoavelmente bem. Se você for prestar concurso em um órgão público, tipo o IBAMA, ou seja, a Polícia Federal, também se paga bem, considerando em termos de Brasil. Com certeza. E está sendo valorizada, eu acho que está abrindo bastante oportunidade, principalmente em termos de concurso. Tem bastante possibilidade de emprego e o salário inicial é bem legal, comparado à realidade do Brasil, com certeza. Bom, Érico, eu gostaria de saber se tem como recuperar a parte do cerrado que já está bastante degradado. Sim, existe a possibilidade, porque dentro da engenharia florestal tem um ramo da engenharia florestal que é a de viveiros e sementes florestais. Então existe a possibilidade de produção de espécies nativas em viveiros, em ambiente controlado. Então você produz várias mudas, por exemplo, de IP em viveiro, e depois introduz essas espécies em uma área já degradada. Então todo o princípio da recuperação de áreas degradadas é focado principalmente nessa parte de viveiros e sementes florestais. E o engenheiro florestal tem um papel importantíssimo nisso. Meu nome é Juliana Guiar, queria perguntar para o Rodrigo qual seriam as nossas atitudes individualmente para promover o desenvolvimento sustentável. Bom, a princípio começa pela nossa própria educação. Primeiro, se você quer ser uma pessoa mais sustentável, você tem que tentar economizar recursos. Por exemplo, a primeira coisa que você pode fazer é economizar energia elétrica na sua casa. Se você toma banho em 20 minutos, toma banho em 5. Ou até menos, se você puder. Além de você economizar energia, você está economizando água. É um recurso extremamente, todo mundo sabe a importância de água, não só para nossos pés, como para todas. que existem no planeta. Essa é a primeira questão de mudança de atitude. Segundo, se vocês puderem, na sua casa, separa o lixo. Você sabe o quanto de informação nós temos, tanto na internet, ou a mídia, televisão, rádio, seja lá o que for. A gente tem, a gente sabe, inclusive Goiânia tem um programa que coleta separadamente o lixo, material que é reciclável, separa vidro, metal, papel. Vocês podem adotar isso na casa de vocês. É mais chato, é mais complicado? É. Mas você, de uma certa forma, está contribuindo ser uma pessoa mais sustentável. Então é questão de mudança de conduta de você e sua família. Bem, Rodrigo e Érico, muito obrigada pela colaboração neste programa. E aproveito também para agradecer a todos vocês aqui, estudantes, meus colegas, neste bate-papo. Você deseja atuar com o meio ambiente e desenvolvimento sustentável? Uma boa opção é cursar Engenharia Ambiental. A Universidade Federal de Goiás oferta bacharelado em Engenharia Ambiental no campus de Goiânia. As aulas são realizadas em período integral. No último processo seletivo, foram disponibilizadas 36 vagas. Acesse o site da UFG para saber mais informações sobre esse curso e as possibilidades de ingresso. O Faz o Que? Vai para o intervalo, mas volta rápido. Não saia daí. No próximo bloco, você confere um pouco do trabalho de um geógrafo e de uma gestora ambiental.